Eu queria começar, lógico, com uma palhinha de vocês, pode ser? Bem mais perto. Quer ver que música? Sou fã do seu jeito, sou fã da sua roupa, sou fã desse sorriso estampado em sua boca. Ih, tá vendo? Eu falei pra vocês, quer falar pra eles cantarem pra mim? Tudo bem, Cristian? Tudo bem, como é que você tá, Fernanda? Eu tô boa. Graças a Deus, bom demais. Dá trabalho pra mãe? Hoje é o dia do trabalho do PFM, sei que você deu muito trabalho pra sua mãe. Não queria ter dado, mas nós demos bastante, viu? A minha mãe foi a pessoa que, desde o começo da dupla, ela que apoiou a gente financeiramente e até moralmente, psicologicamente. Só que ela nunca foi do ramo. Ela que é advogada já há 25 anos mais ou menos, ela falou, não, eu vou ajudar vocês, vamos. Então ela foi com a gente aprendendo como é que funcionava o meio artístico, ir grava CD, ir estúdio, viagem, show. E aprendemos muito, né? Até que o ano passado a gente foi contratado pela Impacto Eventos, que é a empresa que tá há muito tempo no mercado, super bem respeitada, requisitada, super idônea. E aí a dona Elza lá, a mamãe, pôde tirar umas férias merecidas, aliás, agora ela tá tranquila e tá vendo as coisas acontecerem só lá, escutando rádio, vendo televisão. Eu quis dizer isso porque o povo gosta muito de saber essas histórias, né? É muito legal, gente, é muito legal saber que alguém da família apoiou, porque as histórias que a gente tem é que a família não apoia e vai cantar, vai fazer... Mas tudo bem, legal, né? Dona Elza, ó, um beijo pra senhora. E a música aí estourou, mas vocês têm muita gente, né? Não só a Fátima Leão, como muito grandes nomes com vocês, né? Eu acho que, eu acho que não, o artista chega num... pra chegar num patamar onde nós estamos hoje, graças a Deus, a gente depende de muita gente. Começou pela dona Elza, mãe do Cris, que foi empurrando a gente como ela pôde, investindo, fazendo CDzinho, como o Cris falou. Depois, há três anos e meio, eu entrei a cantar com o Cris, que o Cris tinha outro parceiro. E aí a gente começou a lutar junto, correr de bar em bar, de boate em boate. Aí você vai começando a correr atrás de autores que tenham músicas boas, como foi o caso da música funk da Fátima Leão. De várias músicas que nós gravamos, do Zé Henrique, do Zé Zé. Então é com muito tempo de trabalho que você consegue organizar e fazer tudo ficar bonitinho. Como tá ficando bonitinho agora? Tá ficando lindo. Agora, no site, eles contam www.cristiancristiano, que é C-H-R-Y... Não. Não. C-H-R-I... Onde tá o Y? O Y tá no Christian do Christian Ralf. Ah, então é C-H... Então é mais fácil do que do Christian Ralf. É Christian e Cristiano normal, só que o Christian é com H. Só isso. Isso mesmo. E eles dizem como eles se conheceram. Quem que é mais melhor pra explicar essa história? Eu começo, depois ele continua. Então vamos lá. Eles não eram dupla ainda. Nós dois não. Mas tanto eu como o Cristiano, a gente já vem de outra dupla, né? Na verdade, eu sou o Christian do Christian e Cristiano desde o começo. Entendeu? Ele já tinha uma dupla que chamava Christian e Cristiano. E ele estava num posto de gasolina com a camiseta da dupla, hein? Depois de oito anos de dupla, eu separei do parceiro. Aí fui procurar um outro Cristiano pra continuar com o projeto. E um dia eu tava num posto de gasolina aqui na rodovia Castelo Branco. Parei pra abastecer o carro, fui tomar um lanche. E esse dia eu tava vestindo, por uma coincidência enorme, a camiseta da equipe. E aí eu tava... Dupla que você já não tinha? Não, fazia quinze dias que eu tinha separado do parceiro. Aí eu fui procurar um outro Cristiano pra continuar como o Christian e o Cristiano. Tá curtindo a fossa ainda, né? A camiseta... Tava com a... Tava com a marca da aliança no dedo ainda, miserável. E aí... Continua. Aí... Aí ele chegou. O que chamou atenção foi a camiseta, né? Cristiano e o Cristiano eu fui bater papo, né? Saber como é que tava... Porque você é Cristiano? Não. Aí eu não sabia, nem imaginava o que tava acontecendo. Eu fui bater papo, não imaginava que ele tinha separado a dupla. Eu fui bater papo, você vê como é que tava. Aí ele falou que tinha separado. Você conhecia a dupla? Não, nem... Não conhecia nem ele, nem eu a dele, nem ele a minha. Entendi. E... Aí ele falou que tinha separado a dupla, eu falei que eu também tinha dupla. Aí ele perguntou como é que tava, eu falei que tinha separado a dupla também. E ele perguntou como é que chamava a dupla, eu falei Cleiton e Cristiano. Ele perguntou se eu era o Cleiton ou era o Cristiano. Eu falei, não, eu sou o Cristiano. Aí ele não acreditou, né? Porque ele tava procurando um segundeiro pra pôr o nome de Cristiano. Já achou um segundeiro, já Cristiano, já. Prontinho. Muito bem, e deu muito certo. Eu queria que vocês mandassem um beijo aí pra galera da Tupi FM, que eles têm que subir no palco. E a gente vai se encontrar aí muitas vezes. Com certeza, obrigado pelo carinho. Um beijo pro pessoal da Tupi, que tá sempre levando o nome do Cristiano pra frente. E contem sempre com a gente, nós somos parceiros aí, porque deve é. Aliás, a Tupi foi a primeira rádio a tocar a música fã. Fica demais. E já é a primeira música a tocar o Tá Na Cara, que é a nossa nova música de trabalho. Composição nossa, com muito orgulho. E vamos dar uma palhinha? Com certeza, vamos cantar inteira aqui. Vamos dar uma palhinha agora aqui? Tá na cara que eu quero você. Tá na cara que você também me quer. Não importa, seja o preço que for. Tá na cara, é demais nosso amor. Tá na cara que eu quero você. Tá na cara que você também me quer. Não importa, seja o preço que for. Tá na cara, é demais nosso amor. Valeu, Tupi FM! Valeu! Obrigado, Tupi.